Salve, salve galera, estamos começando mais um Antenados na Geral, sempre com assuntos relevantes, importantes, muito legais, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que acima de tudo tem um pouquinho assim pra agregar na sua vida. Então, fique muito tranquilo, muito relax, que estamos só começando o Antenados na Geral de hoje. Pra debater, conversar, estarmos juntos aqui, ele é pastor da Igreja Cartas Vivas e músico, meu grande brother, Alexandre Pilar. Uma honra tê-lo aqui, Alexandre. Uma honra pra mim, tem um tempo que eu não venho, é um prazer estar aqui com vocês, espero aqui aprender bastante e cooperar também com o programa. Legal. Ele é pastor da Igreja Batista Favos de Mel e advogado, um homem assim, ó, riquíssimo da televisão brasileira, pastor César de Andrade, uma honra tê-lo aqui. Olá pessoal, olá Lincoln, prazer estar aqui com o pessoal também. Algumas vezes eu estive aqui, paciência de vocês, tomara que de uma forma ou outra a gente contribua para o Antenado de hoje, aí valeu. Ele é pastor do Espaço Oficina da Vida, meu grande brother também, pastor Claudio Antônio, Claudinho, grande Claudinho. Maravilha. Prazer ter você aqui, Claudinho. Conhecer novos irmãos, amigos. Pastor César, tive a honra de conhecer pessoalmente hoje. E o prazer de estar com esse grande Lincoln aqui, né? André está na viagem aí, mas com certeza também importante, aprendendo sempre e contribuindo também. Legal. Ele é pastor congregacional aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo também é pastor Eliezer Farias. Uma honra tê-lo aqui, pastor Eliezer. Alegria é minha poder fazer parte de um grupo tão seleto. Eu espero sair daqui com muito conhecimento agregado à minha vida, mas também ser edificante para aqueles que vão nos assistir. Legal. O nosso assunto hoje são os pilares de um lar cristão. Muitas vezes nós temos no nosso lar princípios e valores do reino de Deus, valores cristãos, né? Mas é importante a gente, às vezes, conhecer, né? Na criação de filhos e tal, no estabelecimento desse lar, esses pilares e compreender isso de uma forma efetiva, prática. É um pouco disso que nós vamos conversar. Quais seriam os pilares, assim, da lembrança de vocês? O que é uma fundamentação de um lar que tenha Cristo Jesus como Senhor? De que forma a gente pode começar essa conversa estabelecendo algumas bases, né? Alguns termos basilares de um lar que é um lar com pilares cristãos? Eu me lembro do Salmo 127 e do Salmo 128, que didaticamente são os salmos da família, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Eu, logo de prima, observo que o grande edificador da família é o Senhor Jesus, né? Como um grande arquiteto, sem qualquer trocadilho de palavras, mas como um grande arquiteto, ele lança as bases para que a sua casa, a nossa casa, possa ser construída sobre alguns princípios, amor, fidelidade. E eu acho que a gente vai ter muito o que falar sobre esses predicativos de um lar que precisa ser feliz e ter o Senhor Jesus presente nele. Jande. Mas, eu gosto muito desse Salmo, né? Microfone. Eu gosto muito desse Salmo, assim, é um diretivo, é um Salmo que eu acho que todos nós precisamos, né, escrever de alguma forma em algum lugar no nosso lar, né? Mas, assim, ele traz essa, o mais importante para mim é trazer essa centralidade do Senhor em todas as coisas, trazer o entendimento da tua família, da dependência, de uma família de consagração também, pelo menos na minha experiência pessoal. Em todo o tempo, eu procurei ensinar tanto aos meus filhos, de uma forma didática, mas também de uma forma exemplar, o nível de dependência e de fidelidade que nós tínhamos com o Senhor, onde nós expressávamos a gratidão por quem ele era. Você sabe da minha vida, da minha esposa, a gente até, uns anos atrás, gravamos um DVD de música, mas colocamos o testemunho em nossa casa. E aquilo virou tipo um altar de testemunho. Olha, meus filhos, olha, o Senhor edificou essa casa, o Senhor restaurou essa família. Os meninos eram pequenos, eu vim de uma história de problema no casamento, foi quando o Senhor primeiramente converteu minha esposa e, através das orações dela, eu fui alcançado, enfim, o grande próprio trabalhar de Deus. E isso foi uma coisa que sempre é um altar de testemunho para os meus filhos. Isso trouxe um entendimento da centralidade de Deus dentro da nossa casa, o que é ministrado até hoje. Espero que eles propaguem isso para os nossos netos. Enfim, isso seja uma continuidade baseada no Salmo 127. Eu vejo isso com uma importância muito grande e, dentro disso, a gente analisar o Lincoln pelo seguinte, como o irmão colocou, a questão pessoal. Eu vim de um lar dividido, que não era cristão, meu pai é um homem boêmio, da Lapa, e por não conhecer a Cristo, tivemos muitas dificuldades. Mas, em contraponto disso, eu conhecia famílias que não eram cristãs, mas havia uma estrutura familiar. Então, hoje a gente olha para os nossos dias e, mesmo dentro do contexto religioso, nós vemos, e eu também passei por uma separação, a fundamentação realmente no nível da conversão. porque, muitas vezes, nós temos dificuldade de entender certas coisas. Experiências que nós vivemos no nosso dia a dia, até dentro do ministério, que nós queremos, muitas vezes, de forma mecânica, automática, dar respostas para coisas que nós não vamos ter, simplesmente pela complexidade da vida e da decisão pessoal de cada um, porque nós somos responsáveis. Então, essa compreensão da complexidade humana, do amor a Deus de fato, em permanecer. Hoje a gente vive uma sociedade que não sustenta o que fala, que não permanece fiel aos seus princípios, à motivação inicial que pode ter se tido no início de um relacionamento. E hoje, então, o egoísmo está em alta, o câncer da humanidade hoje é o egoísmo, ou seja, eu vou decidir, e não estou aí se isso vai sobrar para você, eu tenho que pensar em mim. Importante sou eu. Sabe? Essa exaltação do ego. E aí nós deixamos, é claro que a gente sabe que também filho não sustenta casamento, tudo isso a gente sabe, mas olhando para o dia a dia, para a realidade e a complexidade da vida, é um desafio muito grande. E eu estava conversando ali com o pastor antes disso, o fato de ter passado por uma separação não é fácil, a gente sofre a questão do preconceito também, algo que não depende de nós, entende? Porque um casal são duas pessoas, que a Bíblia diz que devem se tornar uma, mas e aí? Não depende única e exclusivamente de você. Então, essa questão do princípio, da fundamentação dele, de você sustentar a convicção da decisão que você tomou, isso é muito importante. Isso a gente compartilhar isso com toda a transparência. Hoje é uma dificuldade das pessoas serem extremamente verdadeiras, ou seja, há um estímulo à desconfiança, ou seja, eu não posso me abrir por completo, eu tenho que ter reservas, porque eu não quero confiar completamente. Mas eu continuo acreditando, mesmo na relação de amizade ou na relação afetiva, que nós devemos ser sempre essencialmente verdade, a verdade é a palavra, e nós devemos sustentar o relacionamento à família sobre essa verdade, a criação dos filhos para que não sejam religiosos, porque aí sim a gente vai ter, como foi a fundamentação inicial da sua observação do Salmo 127, 128, que é direcionada à família. Não apenas como um texto religioso, mas como uma palavra que realmente deve ser um alicerce para que seja construída a nossa casa. Faça o certo. É bem, primeiro eu concordo com tudo que eu vi até aqui, e a explanação do pastor Cláudio, me chama a atenção também. A primeira coisa que me parece que deve ser ressaltada é que a figura da família, ela é angelical por si mesma. A família é uma instituição que Deus criou. A sociedade brasileira, principalmente, ela é muito leviana, então ela banalizou princípios, só que princípios são imbanalizáveis. Deus criou a família. Hoje em dia tudo é família, tem a família homoafetiva, e tem uma série de distorções a princípios fundamentais com os quais nós não concordamos, mas a figura da família nasceu no coração de Deus. Isso não foi o homem que criou. E se você decompuser o mundo, um país, um mundo, vários países, se você considerar o contexto sociopolítico, geográfico brasileiro, um país são vários estados, vários estados, vários municípios, vários municípios, vários bairros, vários bairros, várias famílias. Então, se você decompuser o mundo, você chega na família, e se você fizer o inverso também, você começa na família. E, independentemente, o que chama a atenção na palavra do pastor Cláudio é que tem lares, que não são necessárias, porque nós temos a tendência de monopolizar a bondade. Nós somos os evangélicos, somos os tais, e está acabado. Mas não é bem assim, não. Uma família, ela pode ter o contexto cristão, desde que ela seja família, dentro dos princípios. Macho e fêmeas criou, pai, mulher, filho. Tem os princípios ali. Claro que, obviamente, o fato de você ter Cristo como seu senhor, norteador da sua família, obviamente, que isso é indispensável. Mas nós não podemos monopolizar, senão daqui a pouco a família cristã vai ser só a família evangélica. E não é bem assim. Eu tenho 63 anos evangélico, 40 de pastor evangélico, tenho um pouco de cuidado com essas coisas. Então, a figura da família, ela é angelical em si mesma. Vemos hoje uma sociedade completamente caótica. O Brasil, se vocês não sabem, não sei se alguém aqui milita na área jurídica, é o campeão mundial de divórcios. Impressionante. Cinco estrelas. Cinco estrelas. A Olimpíada está aí. É o campeão mundial de divórcios. No mundo todo. Não tem um país que se assemelhe ao Brasil em quantidade de divórcios. Porque banalizou-se a figura dessa instituição que fora criada, nascer e brotar no coração de Deus. Então, para mim, tirando um pouco o foco espiritual, religioso, eu acho que a figura da família, ela já tem essa angelicalidade. Você quer ver uma coisa? Vou ser rápido aqui. Quando um pai abençoa um filho, ele abençoa mesmo, ele fica abençoado. Seja cristão ou não. A bênção do pai é uma bênção do pai. Se a mãe abençoar um filho, ele fica abençoado mesmo. Porque a paternidade e a maternidade são angelicais. Muito antes de ser um fator biológico, que até o cachorro procria. Então, não precisa ter angelicalidade. O cachorro provavelmente não tenha, ele procria. Então, a procriação como ato reflexo da conjunção carnal, qualquer macho e fêmea é capaz de produzir. Mas no âmbito da pessoa humana, quando um pai abençoa um filho, a abençoada ele fica. Seja ele de qualquer religião. Porque ele traz na paternidade, é intrínseca, é inerente, é a essência da paternidade, a angelicalidade. Pai, mãe e filho constroem uma família. E essa instituição, ela nasceu no coração de Deus. Então, para mim, ela por si só já traz esse contexto angelical. E, obviamente, se Cristo assente de quem for, melhor ainda. Uma coisa que eu queria agregar. A gente começou a compreender essa coisa da estrutura da família. Mas, às vezes, há uma hipocrisia no nosso meio. A fala do pastor César é muito bacana. A gente não compreender alguns fatos. E, às vezes, a gente se esconde numa constatação. E eu vou abordar aqui. A gente continua no segundo bloco. Que é o seguinte, as figuras da família e as suas funções. Eu tenho muito hoje falado, na minha vida pastoral, da questão da gente aprofundar alguns assuntos. Sair do moralismo, do moralismo meio superficial. Hipócrita. É, hipócrita. E aprofundar alguns assuntos. Então, a questão das figuras. Eu vejo o avanço da figura da mulher como um dos maiores problemas na constituição familiar. Foi falado aqui do divórcio. Um dos grandes problemas dessa função. que, às vezes, o homem abre mão, não exerce a sua função. E, às vezes, a mulher, por uma questão de encurralamento da sociedade, ela vai para essa posição. E isso acaba desconfigurando essa célula divina da questão da família. A gente vai abordar esse assunto no próximo bloco. Fica ligado, Antenados. Volta já falando sobre os pilares de uma família cristã. E você é ligadinho. Antenados, volta já. Sempre com um assunto relevante. Hoje falando sobre família. E eu espero que você não troque de canal. Já volto. Legal, estamos de volta com o Antenados na Geral. Que beleza. Aqui pela Rede Boas Novas. Sempre na sua companhia. Obrigado pela sua audiência. E vamos com bons assuntos, boas conversas. Estamos de volta. Ontem, no bloco anterior, eu falava, a gente está falando sobre os pilares, a base de um lar cristão. Que pilares são esses? E aprofundando essa conversa, entendendo o que é uma família cristã. E eu falava dessa funcionalidade. A figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos. Que eu acho que existe um encurralamento de conceitos cristãos. A sociedade vem encurralando e eu acho que é aí que começa a ruir a questão da família. Eu citei a questão do avanço de algumas funcionalidades da mulher na sociedade. E isso vai para o lar. Nem comecei a abordar a questão de criação de filhos, que é um outro aspecto. Mas eu queria que a gente aprofundasse isso. Foi falado no primeiro bloco a questão do divórcio, a questão que passa muito por essa destruição da família. Foi falado também, algumas orientações sexuais, que é questionável essa questão do casamento e da construção de uma família. E eu queria a abordagem de vocês sobre isso. Posso fazer uma colocação aqui? Sim, claro. Preste atenção. Independentemente do contexto machista, feminista, porque entre o otimismo e o pessimismo, existe um negócio chamado realidade. A realidade não se curva à depressão do pessimismo nem à empolgação do otimismo. Ela é ela e está acabada. É fato. Então, vamos conversar uma coisa aqui. Indiscutivelmente, a sociedade brasileira se perdeu. O chamado, a chamada autonomia da mulher desconstituiu a figura bíblica paterna. Nós não podemos ignorar isso. Não importa se é machismo, feminismo, não importa isso. O que importa é o seguinte, é inconcebível aceitar que uma mulher que tenha filhos na idade de se criar, se dar personalidade, desenvolver caráter dessa criança, que essa mulher esteja fora de casa. É uma distorção. A avó não foi feita para criar netos, babá não foi feita para criar filhos dos outros, creche não foi feita para substituir a casa. Aí você tocou num ponto bacana, no decurralamento, usando a sua expressão, tudo bem. Existem situações em que a decadência comportamental do homem, o homem não cumpre seu papel, então a mulher não vai deixar a família bancarrota. Ela começa num equívoco necessário. É a tal da inversão de valores, transferente de responsabilidade. Que responsabilidade. Não vai deixar falir a família, então ela faz aquilo que não era seu papel. Entre fazer o que não é seu papel. Eu tenho um nomezinho aí, a falência operacional da família, se você não ocupar o seu espaço como sacerdote do lar, a mulher vai ocupar, e isso tem acontecido. Você imagina hoje uma criança, que a psicologia prova isso, que até os sete anos a criança tem assimilação, forma o caráter. Eu tenho uma moça, eu conheço uma moça, que ela teve um filho e veio me consultar. Eu casei essa moça. Ela era uma moça internacional. Internacional. De cada sete dias, ela passa cinco fora, no exterior. Eu disse para ela, você quer a minha opinião ou quer a do meu primo? Porque eu vim para te dar a minha opinião ou a do meu primo? É a minha? Eu acho que está errado. Não tem que ter filho. Ou então, porque não adianta querer fazer tudo. E nos anos 70, vocês são garotos ainda, tinha um jogador tostão, um cracaço da Copa de 70. O Vasco, inclusive. Ele batia o córner, batia o córner e coria para fazer o gol, porque no Vasco não tinha ninguém, como até hoje não tem. Mas então, naquela época já era assim. Então, você não pode conceber uma moça querer ser médica, lutadora de boxe, motorista de caminhão e mãe, ao mesmo tempo. Na fase de incutir, de desenvolver personalidade e caráter, a mãe tem que estar em casa. Isso é a distorção que me parece maior, mas danosa para a sociedade. Eu acho que a família hoje tem vivido problemas sintomáticos por conta de uma desfuncionalidade dessa mesma família. Eu tento trazer um exemplo clássico do início de tudo, lá no Jardim do Éden, a transferência de responsabilidade. O homem já começa a mulher que tu me deste. E ali você quer ver? Eu te cortei, olha aqui. Ali começou o princípio da coautoria. É verdade. Do direito penal. Um jogou para o outro, né? Deus chega para a dona e diz assim, quem foi que te falou essa coisa? A mulher que tu me deste. Né? Aí ela já... Jogou. E ela vai passando a bola. Aí você chega, Deus chega para a dona e a mulher, quem foi que te falou? A minha colega. Eu queria cooperar com algo que eu acredito no seguinte, todas essas distorções, elas não me assustam na dinâmica global de uma família na perspectiva geral, acho totalmente compreensível. O que me assusta muito nesses dias é na dinâmica de uma família cristocêntrica, de uma família dita cristã. Eu nem quero entrar no caráter apenas do cristianismo evangélico, vamos falar na essência, uma família baseada em princípios bíblicos. Cristãos, né? E a gente também está numa decadência nesse sentido, por perda de valores. E assim, o que eu percebo, assim, é que uma das coisas que mais tem detonado algumas famílias, eu não quero nem entrar no... que esse meu comentário não seja nem a... ultrapassasse a barreira do cristianismo, porque no cristianismo já é difícil de entender, pelo menos vivido. Fora, nem quero cobrar isso, mas... Seria mais difícil ainda. É difícil ainda. Quando eu percebo uma visão familiar de um resultado vitorioso, eu percebo que ela começa com um senso missional. Um senso missional para essa família. Eu percebo que em muitos problemas, eu como pastor de igreja, eu percebo que muitas famílias cristãs têm como a família a sua grande missão e a sua grande visão. Quando, na verdade, a família, ela cumpre uma missão, ela não é um fim em si mesmo. Eu costumo dizer que muitas pessoas começam a perder a sua família quando a sua família é um fim em si mesmo. Então, tudo gira em função de sustentar essa família. E, pelo contrário, essa família não cumpre parte de uma missão para que todo esse povo alcance um propósito coletivo e individual em Deus. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente, crente, muitas vezes, que casa para transar. Já começa errado. Muitas das vezes... A instituição evangélica equivoca. Joga o jovem também numa situação difícil. Isso, joga uma pressão violenta. Casa para não pecar. Pastor, a gente teria aqui um discurso violento sobre muitos aspectos que levam a essa pressão. Porém, quando a gente vê isso, aí o cara casa e aquilo se torna um fim. Agora, o fim é precisamos da nossa casinha, do nosso confortozinho e do nosso fininho. E aí, o próprio Senhor e o chamado de Deus para essas pessoas, chamado esse, que uniu essas pessoas, se perdem. E, muitas das vezes, toda essa construção que é terrena, que é debaixo de uma bênção, ela se torna até uma maldição. Às vezes, o cara se amava, o afeto era mais rico, a fidelidade era mais rica, quando eles não tinham nada, antes de tudo isso. Simplicidade. É, porque a família... Olha essa coisa interessante. Como pastor aqui, você vai encontrar. As maiores desculpas que a gente fica mais sem o que falar é quando um líder, um cara assim, fala assim, olha, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha família. Ele tinha fidelidade com um certo de coisa. Ele era um cara participativo de um monte de outras coisas. Ele tinha uma vida espiritual enriquecida, em comunhão, na intimidade com Deus. E, de repente, a sua família agora virou uma desculpa. É um caos. E geralmente entrou, assim, no que você falou, porque tem a ver com base, com solidez. Por exemplo, o texto que foi abordado no início, ele fala, se a partícula é condicional, se o Senhor não edificar. Então, o que nós observamos, numa rápida análise do texto? Se o Senhor não estiver presente, tudo isso vai acontecer. E tem acontecido por falta de referenciais, de uma permissividade que tem acontecido hoje nos nossos lares, que leva a tudo isso. Uma influência externa. Bom, se para nós, cristãos, já é difícil, você imagina a gente ter referência de fora. Então, é por isso que a minha fala, nesse bloco, falou de famílias disfuncionais. Porque o Senhor já não está mais sendo o edificador supremo das famílias. Você quer ver um exemplo? Os jovens, né? Eu tinha um discipulado, assim, para o cara entender um princípio de santidade, de uma certa vida de verdade com Deus, de honestidade no relacionamento com Deus. Às vezes, eu demorava, assim, uns três anos para ver aquele cara, assim, realmente... Depois que eu comecei a falar sobre princípio sacerdotal, isso mudou. Por exemplo, todo sacerdote, ao oitavo dia, pegava a criança, a criança era apresentada, ao oitavo dia era circuncidado. E, ao ser circuncidado, ele recebia um nome e um destino. E eu lembro de uma conferência de jovens, com a galera, assim, eu falei assim... Falei, falei, falei assim, eu falei para as meninas, assim, talvez você fique se perguntando, e eu, que sou mulher, como é que é isso hoje? Aí eu fiz a pergunta, por que você tem um imen? Porque, talvez, assim, se a gente analisar de todos os animais da Terra, e esse animal, o homem, faz parte, só a mulher tem imen. E a gente não parou para pensar que o imen também é uma circuncisão. Quando ela se torna uma só carne, esse homem, que deveria ter uma consciência sacerdotal, a circuncisa, e a faz uma só carne com ele nesse sacerdócio, ao qual ela será parte, grande parte, unida com ele a cumprir um chamado com ele, construir uma família com ele para esse propósito. Cara, quando eu comecei a falar sobre isso, esse negócio foi tão curador, tão restaurador, trouxe tantos valores, e, ao mesmo tempo, despertou muitas outras jovens, que ainda se guardam, a ter uma consciência, cara, eu não posso me relacionar com qualquer um, eu não posso me entregar a qualquer um, eu sei que eu porto algo para alguém, e juntos chegamos a algum lugar. Quando eu comecei o discurso, eu disse, esse discurso não cabe nem fora. É mais difícil ainda. Seria mais difícil. Mas aqui dentro também, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver o programa, devem parar para pensar um pouco, eu não quero ser religioso, mas você começou bem, pastor, a gente está falando de algo espiritual, angelical, algo que nasceu em Deus, organizado por Deus, e eu acredito que Deus é um Deus de propósito, como o senhor falou. O Lenco, o pastor colocou um negócio interessante, que é a questão de usar a família, a família é antes da igreja, como prioridade, sem dúvida. Eu queria botar um cafezinho nisso. Só não pode ser usar a verdade para a leviandade. Não pode usar, por causa de justificar a negligência nele na igreja, a incipiência comportamental dele, em prol da família. Então, ele usa uma verdade para ser leviano. Não sendo um contraponto, Alexandre, mas eu queria que a gente aprofundasse essa questão, quando você fala que a família tem uma missão, e essa missão é cristocêntrica, de edificação através do senhor, mas tem gente que troca a família pela religiosidade. E aí é importante a compreensão disso, porque quando você, no teu discurso, tem gente que não conhece esse, entende o teu discurso, como o discurso da prática ritualista da igreja. Ativista. Ativista. Inclusive, esse propósito com o qual eu coloco, não tem a ver nem com a igreja estar dentro dele, mas ela também não é um fim. Inclusive, a igreja precisa entender que a igreja não é um fim em si mesmo. O reino de Deus é o nosso fim maior. O plano eterno de Deus é o nosso fim. Cooperar com esse plano eterno, com esse reino. A igreja também é um agente da cooperação com o reino. Ela não é um fim em si mesmo. E essa família, então, ela coopera com tudo isso. Ela coopera com ela mesma, com a igreja e com o reino. E cada componente dessa família, então, ele precisa entender. Eu só estou dando um exemplo básico, por exemplo. Meus filhos, desde cedo, eu procurei entender em Deus o que eles tinham para eles. Eu não sabia. Mas eu sempre orei ao Senhor, para quê? De forma como José, como tantos outros homens de Deus, foram bons pais, ensinam o caminho. O filho no caminho que deve andar. Esse caminho que deve andar faz parte dos princípios de Deus e o chamado de Deus para os nossos filhos. Então, isso é uma coisa que eu sempre procurei, nesse entendimento, ensinar a cara. Deus tem esse chamado para a sua vida. Você tem buscado o que Deus tem para você? Quais são os dons que Deus tem dado para você? Os meus meninos são músicos. Quando eu comecei a ver eles querendo cantar e tocar, essa coisa toda, eu comecei a cooperar com isso, porque eu acreditava que eram dons que Deus estava dando para eles. Enfim. Claudinho. É uma linha tênue. Eu falo sempre sobre isso, essa questão da religiosidade e da espiritualidade. Por isso que eu falei da questão do nível de conversão, de fato, se aconteceu, que vai ser reflexo do desenvolvimento de cada um. Por exemplo, hoje, a família evangélica vai à igreja, vai ao culto, mas não entende que ela é a igreja. Perdeu o sentido de missão. Ou seja, eu acho que eu desenvolvo, a minha vida espiritual se reflete, ela se limita a ir ao culto quarta, domingo, a ser membro de uma instituição religiosa e não entende que a vida em si é um propósito, os filhos, a família, quando teve um debate aqui falando sobre o amor, os vários modelos de amor, então não entende que o encontro desse casal, a família que foi criada, estabelecida como um propósito, um projeto de Deus. Ou seja, é para um propósito missionário. Verdade, verdade. Serviço em cada um de nós. Exatamente. E hoje fica limitado, uma igreja improdutiva, onde nós já falamos isso aqui também, outras oportunidades. Ou seja, quase 50 milhões de evangélicos, não há transformação na sociedade e no país. Eu preciso ir para o break. A gente vai para o break rapidinho, a gente volta rapidinho, muito rápido. Fique ligado com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E sempre conversando sobre assuntos muito bacanas que fazem parte da sua vida. Eu volto já. Legal, estamos de volta com mais Antenados na Geral e hoje falando sobre os princípios, os pilares de uma família cristã. Pastor César, quer falar? Deixa eu te falar, família cristã. Você quer ver uma distorção bacana hoje? Camarada diz assim para o filho. E ele ainda fala, imposta a voz. Ele diz assim, olha, amanhã nós vamos à praia de manhã, depois vamos almoçar na casa da sua avó, depois vamos assistir o jogo pela televisão, e à noite todo mundo na igreja, ele acha que fez vantagem. Estar na igreja hoje, dentro da família, o pilar da família cristã, virou um programa dominical. Estar na igreja domingo, compõe o programa, a praia de manhã, o moço na casa da avó, para o jogo da tarde. Já contou a escola dominical. Mas não vai, não pode ir a duas. Então, o camarada, mas quem é que evangeliza? Quem é que visita o hospital? Então, esse camarada que só faz isso, ele usa o verbo servir. Eu estou servindo a Cristo. Mas servindo como? Se ele só vai à igreja domingo? O domingo é uma passagem, é uma composição do programa dominical. É uma ausência completa de um entendimento. Então, qual é o pilar? De um entendimento missional. O primeiro pilar de uma família cristã é não ser hipócrita. Isso é o primeiro. Porque não tem cabimento. As pessoas hoje, a igreja, e eu estou há 63 anos nela, e se você falar aqui de espiritismo, eu vou fazer um monte de perguntas, umbanda, católico, mas eu não conheci alguma coisa, há 63 anos dentro do mundo do evangelho, que eu sou o rinzinho mesmo, né? Dá para conhecer alguma coisa, há muito tempo. Então, hoje em dia, mudou. A igreja passou a ser um culto, o pastor falou muito bem aqui, a pessoa entra no culto para assistir o culto. Eu não tenho nem mais entendimento de culto. Não tem noção. Eu costumo abrir o culto assim, quando vai muita visita à minha igreja. Esse culto poderá ser muito bom ou muito ruim, só depende de você. Culto você não assiste. Eu vou na sua igreja, não sei qual é o método da sua igreja, mas se eu sentir de levantar a mão, se você me proibir, você cerceou o meu culto. Então, eu entendo a seu respeito. Eu quero levantar a mão. Uma hipótese. Eu não sou de fazer isso, não estou dando um exemplo aleatório. Eu sou batista tradicional. Mas estou dando um exemplo. Claro que tem os limites da sabedoria, dando as meninistas. Mas, de um modo geral, as pessoas vão assistir o culto. E aí, dentro dessa violação de princípio, de família cristã, cristocêntrica, que está incluída a igreja, obviamente, o melhor local para ter igreja é em frente a uma pizzaria. Porque se o culto trabalhar um pouco, atravessa, come uma fatia de pizza, depois volta. É o que a gente viu. Você viu que dentro do discurso do pastor, exatamente essa falta de visão da construção da coisa. Desse senso de uma família constituída, primeiramente, em Deus, dentro de um plano e um propósito de Deus para as nossas vidas. E esse propósito familiar compõe essas pessoas. E cada pessoa dessa tem... Isso é tão bacana, isso tem sido muito interessante. Porque os meninos estão indo para a faculdade. Beleza, cara, cumpre, mas saiba quem você é lá. Já que você se descobriu, estamos aqui para cooperar com você. Independente de ser filho, esposa... Minha esposa dá aula em Santa Rita, cara. Você chega em Nova Iguaçu, você anda não sei mais quanto tempo para Santa Rita. Se a TV chegar lá, um abraço para Santa Rita. E assim, você sabe que a esposa está lá por um propósito. Ela fala, amor, estou indo lá, um monte de criança carente, que não tem acesso. Foi difícil o início, mas o senhor revelou o plano. Eu tenho sido uma referência lá, tenho ajudado um monte de meninos e meninas. E aí, aquilo que seria meio que um transtorno, ou uma quebra talvez de alguma coisa, não sei, se torna uma missão. Então, oremos por ela, sustentemos a oração. Enfim, esse entendimento de uma família missional, que também cultua, que também participa de uma igreja, mas é uma família que em todo lugar tem um plano, cumpre um propósito, é muito legal. Nessa colocação, eu só queria... Estou toda hora um cafezinho, né? Um cafezinho. Um cafezinho. Não posso falar, ninguém falava assim. Um cafezinho. Essa vida devocional, do qual a gente coloca em questionamento na estrutura familiar, de pilar, a gente percebe que... Qual a opinião de vocês? Quando o cara tem... Eu gostei muito da sua fala, pastor César. Quando o cara tem como culto, ou vou assistir o culto, uma programação dominical, é provável que ele, na sua vida doméstica, não tenha uma vida devocional. Então, eu queria uma abordagem de vocês, se esse pilar da família cristã tem essa vida devocional pelos indivíduos, que também, às vezes, eu sou de um tempo... Ah, o cultinho, cara, tudo bem, tem o cultinho, mas tem a vida devocional dos cooperadores da família. Isso é trabalhoso, porque, biologicamente, ser pai é prazeroso, não é? Quem não gosta? Sexualidade é bom. Biologicamente, é prazeroso ser pai, mas sócio, cristão, psicologicamente falando, é trabalhoso. Então, o pai ter capacidade... Muitas vezes, ele está para baixo, cheio de problema, ele ter capacidade de chegar em casa, reunir a família, quando o tempo abre também, porque, muitas vezes, o tempo hoje embolou, cada um tem um horário, e fazer a devocional em casa, isso é fundamental para uma família, como pilar de uma família cristã, essa devocional do lar. Quem consegue fazer isso? Você fala hoje que a garotada não sabe nem o que é sentar na mesa com os seus pais, não sabe o que é culto doméstico, se é aqui, frequentar. Mas eu sou de uma época em que meu pai escalava, inclusive, os filhos, um para orar, um para dirigir o culto, e eu tento... Mas, assim, com todo o respeito, com todo o respeito, aliás, eu entendo esse modelo, também fui criado nesse modelo, mas eu comecei a entender que, às vezes, aquilo era muito chato. E não foi desenvolvido em mim uma capacidade minha, na minha construção como indivíduo, de eu buscar a Deus, entendeu? De eu ver como exemplo. De eu ver minha mãe buscando ao Senhor. De eu ver minha mãe buscando ao Senhor. Esses exemplos. A fala de Provérbios 22, 6, é isso. Ensina a criança no caminho. Não adianta eu ensinar, assim, ó, César Andrade, vai lá na minha casa, aqui assim assado. Não, eu vou com ele ensinando. Então, eu tenho que ser exemplo, porque a única forma de eu cobrar alguma coisa é sendo exemplo. Você quer ver, guardando, só vou aguardando a questão do jovem, que você tem que procurar uma dinâmica proporcional, obviamente, pela vitalidade do jovem. Sacerdócio é chato mesmo. Uma coisa chata. É tudo igual. Se você não for por essa linha, você busca pirotecnia. Hoje a igreja evangélica está cheia de pirotecnia para animar o culto. Tem que animar o culto, tem que animar a rapaziada. Sacerdócio. Eu entendo o culto, eu gosto do culto prebiteriano. Você chega lá, se uma mosca passar, todo mundo ouve, todo mundo parado. E para as igrejas neopentecostais ou pentecostais, é um culto frio. Hoje confunde-se um culto frio com culto racional. Agora tem que pirotecnia. Bate palma aqui. Agora bate palma assim. Uma verdadeira paz palice em várias igrejas chamadas pentecostais. E eu não tenho nada contra os pentecostais, mas tenho. Uma bobagem. Bota a mão aqui. Agora olha para o lado e diz que ama. Bota a mão no ombro. Bota não sei o quê. Aí a Bíblia diz que o movimento corporal para nada aproveita. Então, isso que você, como jovem, achava chato, é chato mesmo. Sacerdócio é chato. É aquilo ali. É a mesma coisa. Escola dominical, culto, orar. Porque tem pessoas que só não gostam em três coisas no mundo cristão. Orar, ler a Bíblia e a igreja. O resto ele gosta. Mas quer crescer, quer identidade, quer a família seja feliz. É pena que eu não estou como debatedor, estou como âncora. Então, tem que ficar mais controlado. Só o texto, mais uma vez, o texto também fala. Não adianta a gente lutar com as nossas armas. Porque o mesmo texto diz, se o senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que edificam, em vão vigia a sentinela. Ou seja, ele precisa não ser só o edificador, mas também o protetor da cidade. E em casa, o texto está falando, é um salmo didático, a gente pode trocar em todo momento que se falar de casa, a família. Ele precisa ser, de fato, o real protetor da família. Então, os nossos esforços precisam coadunar, precisam estar concomitantemente com os esforços que a Bíblia. Olha, você orou, leu a Bíblia, cantou, refletiu na mensagem, o culto acabou. O que falta nesse culto? Orou, leu a Bíblia, cantou louvores, refletiu toda a palavra, bênção apostólica. Está faltando exatamente o quê? Mas se você fizer isso, não é sacal? Não é repetitivo? Você conhece coisa mais sacal do que viver? Quando um dia, 63 anos, eu acordo, lavo o rosto, escovo o dente, faço mais necessidade, necessidade fisiológica, tomo banho, ou coisa repetitiva. Na vida humana, tudo é repetitivo. Tem nada novo debaixo do sol. É um ciclo. Tem nada novo debaixo do sol. Então, não é isso, Cláudio, pastor Cláudio. Quando você, o culto teve oração? Teve. Teve louvor? Teve. Teve palavra? Teve. Teve. Pode ir embora para casa, está faltando o quê exatamente? Mas é que vem a questão do reflexo da sociedade hoje. Eu falo que alguns fizeram essa leitura e chamam do evangelho da conveniência. Porque hoje a gente vê uma sociedade que não quer quer servir, quer ser servida. Não quer compromisso. Então, o culto é reflexo da sociedade. Ou seja, aqui está tudo pronto. Você chega, tem uma mega estrutura, você é como um restaurante, você pega o cardápio, se é favorável, está te atendendo os pratos que você gosta, eu vou ficar aqui, se não for o troco. Se bem que eu estou falando, quando eu falo a igreja, eu falo a igreja, a igreja é limitada, não, como tem um monte. Então, o que acontece? A pessoa chega ali, você pensa ser servida, entende? Sentir aquela paz interior, momentânea, o culto foi agradável, as músicas emocionaram, eu voltar para casa, cumprir a minha obrigação religiosa, bati o cartão. Eu só acho que a gente não pode perder, eu respeito a tudo isso, a dinâmica de um Deus vivo, que se move através do seu espírito. Então, culto também, eu pela fé... Para mim, desculpe interromper, agora o espírito me deu uma... Não é chato não, Sérgio. É uma vibe animal, é uma vibe animal, é uma vibe animal, mas é uma vibe animal, eu queria dizer essa expressão, é uma vibe animal, é uma vibe animal. Você que está me assistindo, Lincoln Lira, te fala o seguinte, cara, caminhar com o Senhor e ter vida devocional, vida espiritualidade, numa igreja dinâmica e viva, é uma vibe animal, animal. Eu queria dizer isso assim, que... Sem pirotecnia, é animal, animal. Uma coisa é a vivacidade, a vivificação do espírito, ela é rica, ampla, inimaginável. Eu ia dizer até, quando os homens começam a recorrer à pirotecnia e à artificialidade... Você vê isso hoje, né? Sim, eu conheço isso. Isso, para mim, é uma pobreza espiritual, é uma dinamidade. Carnal e herética. E é um engano, cara. Agora que a gente precisa... A gente vai voltar para esse assunto, no próximo bloco. Não, eu volto contigo. A gente volta no próximo bloco, falando sobre essa riqueza da igreja, trazendo um paralelo para a vida cristã nos lares, mas no próximo bloco, aqui no Antenadas, na geral, vai contigo, a gente volta contigo. Eu volto já com mais Antenadas, na geral. Não troque de canal, não usa a pena não, que eu volto já. Antenadas, na geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza, e a gente por aqui agregando aí na sua vida. Volto já. Estamos de volta com o nosso Antenados, na geral, falando hoje sobre os pilares de uma família cristã. E muito legal, porque aqui o negócio aqueceu. Vou contigo, Xande. Eu interrompi, eu vou contigo. O pastor César em off aqui, ele mandou todas, né? Ele trouxe aqui, já tem uns três temas ali de programa. Dá para a gente botar um em off no ar? O que eu amo esse ambiente de culto, essa nossa expectativa é da ação dele, né? Se a nossa vida religiosa for só em função da nossa ação de fé, a gente precisa entender que Deus corresponde, Ele corresponde no culto a Ele. E o mais legal é quando Ele vem. E aí, até a nossa racionalidade, muitas vezes se perde. Como é que você explica que você está aqui adorando a Deus, daqui a pouco o cara que está aleijado aqui começar a se levantar e andar? Não explica isso. Isso, para mim, é a expectativa que eu tenho em todo culto, que é Ele vir, se agradar da reunião. Como não é a palavra de Deus, que as minhas orações subam como um incenso agradável à tua narina, né? Então, isso que é uma expectativa. O que eu queria falar do lar cristão para pegar a vibe é que uma das coisas mais bonitas desse salmo é que os filhos são flechas na aljava. Essa aljava, para mim, é a perspectiva da família. A aljava é esse ambiente, a casa é esse ambiente. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de flecha. Então, assim, eu acho, Lincu, que nós precisamos trabalhar os meninos. E trabalhar leva tempo. O diálogo faz parte do trabalho. Investimento, né? Investimento. É o maior investimento. Tempo, cara. Hoje em dia, se tem um investimento, a gente precisa ter um investimento de tempo. As pessoas querem sanar hoje o tempo com presentes, né? E até substituindo. O pastor tinha citado aqui o exemplo de alguém que trabalha não sei quantos dias na semana e tem pouco tempo para casa. E aí deixa com a babá e depois não sabe. Não que a babá está fazendo algo errado, mas não sabe por que o comportamento é diferente, porque nós temos hoje uma juventude tão carente da ideia de paternidade, de maternidade, que foram as ausências. Hoje nós vivemos essas famílias de funcionários por conta disso. O senhor tem dois filhos. Eu tenho três filhas. E minhas filhas começam a entrar na adolescência. Ano passado, esse ano, a mais novinha tem dez. Uma vai fazer 14, a outra vai fazer 12. Então, eu estou... Está na boa. A minha cabeça vai ficar rapidinho igual a do senhor, pastor. Mas, assim, eu tenho consciência do legado que eu tenho deixado para elas. Eu talvez não tenha tanta condição financeira quanto o pastor César, quanto os irmãos. Parece que o maior legado que eu posso... A controvérsia. Mas o maior legado que eu posso deixar é o da palavra de Deus, é de uma vida aos pés do Senhor. Eu sou falho, tenho um monte de defeitos. E eles estão olhando para mim. Elas estão olhando para mim. Minhas filhas estão vendo em mim alguém que tenta se aproximar do caráter de Cristo. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. E o texto diz, são herança do Senhor. É como um prêmio, como algo agradável. O filho não pode ser um peso na nossa vida. Uma coisa que... Semana passada, eu estava em uma reunião na igreja e em uma constatação da sua abordagem, pastor César, que é o seguinte, a igreja querendo cumprir uma funcionalidade na criação de filhos que deveriam vir de casa. Então, uma preocupação muito grande por uma departamentalização da igreja, achando que a igreja vai substituir aquilo que é estruturado na sua essência, na sua raiz, dentro de casa, na criação de filhos. A sociedade egoísta que não tem tempo para ninguém, que não quer... Ela é egoísta, ela é individualista, ela... Enfim, ela também não quer ter tempo para gastar com os filhos. Então, a igreja também... O pastor virou, tipo assim, não, leva para a igreja. Tem que criar um departamento aqui que a criança tem que chegar aqui de manhã e sair de noite. Eu vou dar um... Ser pai biologicamente é prazeroso, mas sob o outro enfoque é trabalhoso. Eu vou dar um dado muito... Não tem que ver de tempo, abrir mão de si mesmo, por exemplo, o do filho, não é maior que não. Eu vou dar um dado aqui, importante até que quem esteja assistindo o programa, eu cuidei de algumas pessoas que hoje estão com uma vida de homossexualismo, tanto masculino como feminino, e alguns se restaurados, outros não, enfim, não importa. Mas muitos deles foram frutos do abuso, abuso sexual. E muitos deles... A maioria é dentro da própria casa. A maioria é dentro da própria casa. Dentro da igreja. Abuso em acampamento, em retiro, e não sei o quê. Então, o nosso papel, ninguém vai substituir. Pastor nenhum é pai dos meus filhos, pai dos meus filhos, sou eu. Perfeito. Esse papel é meu e essa honra eu não divido com ninguém. Nem pode. Nem devo. O único que pode ser pastor do lar é o sacerdote. Exatamente. Pastor do lar é dos filhos. Tem uma esposa de pastor, normalmente diz que ela não tem pastor, já não viu isso? Tem um autor contemporâneo, os senhores conhecem, eu não sei que fé ele professa, eu sei que ele é filósofo e um escritor renomado, Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte, que a gente muitas das vezes quer transferir para a escola a educação. A responsável da escola é escolarização. Ele passa muito tempo na escola, muito pouco tempo na escola e muito mais tempo conosco. Ou se nós que temos mais tempo com os nossos filhos não conseguimos educar, será que realmente é a escola? Mas passa tempo corporalmente próximo e não próximo do espiritual, porque ninguém dá atenção para ninguém. Mas de qualquer forma, a responsabilidade é da família. Claro, claro. Independente do tempo que ele possa passar dessa proximidade ou não, a responsabilidade, ela não pode ser transferida. Eu estou colocando esses pontos para a gente entender que a nossa participação nisso tudo, o nosso senso de responsabilidade nisso tudo. Com quem você deixa o seu filho para cuidar do seu filho na sua casa? Você tem que saber quem está lá, você tem que ser um agente participativo em tudo nisso. Ou mesmo quando você está em casa, eles ficam ou no telefone, no celular, ou na televisão. Ou seja, então você está em casa com eles, mas você não está dando assistência. Eles ficam ou não dando investimento. São órfãos de pais. Então, aí o que acontece? Quem está formando são os programas de televisão. Eu fui comissário de menor há muito tempo e vi isso. Pais, filhos abandonados, dentro de casa. Fui comissário de menor do falecido juiz Campos Neto, isso há tantos anos atrás. Nem me lembro. Então, é, você não é a nascida. Então, o que acontece? É uma complexidade total, um equívoco total no comportamento dos pais hoje. Ser pai não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que estar pré-disposta a abrir mão. E como casar? Casamento, o que é casamento? Você rompe com 50% de você e passa a ser 50% você e 50% cônjuge. Se você não é apto para isso, eu sou muito egocêntrico, então, no caso, que não vai dar certo. Vai ser parado. Você tem que romper 50% e você abre mão. com aquela estatística inicial. E agora, esses dois últimos dias, eu reparei, a reportagem da televisão está sendo em cima do novo modelo que quer se definir aí como família. Pessoas que chegaram à conclusão que não querem ter filhos. E aí, elas têm um estilo de vida diferenciado, elas vão gastar as suas economias viajando para vários lugares do mundo, a alimentação delas vai ser diferenciada, ou seja, não vai ter gasto com escola, com material. E aí, como é que... Isso dá um debate. Seria certo ou errado isso? Eu vou falar de algo aqui que vai assustar vocês um pouco. Ou seja, conscientemente, eles entendem que não querem. E aí, vão deixar de ser chamado família porque não tem filho? É polêmico isso, né? É complicado. Só para você ter ideia, na Europa, tem um vídeo, até está no YouTube, quando eu comecei a assistir, já está datando de uns dois, três anos, mas há três anos atrás, falava que em 25 anos, toda a Europa seria uma nação islâmica. Porque, por exemplo, para cada meio alemão que nasce, nascem cinco crianças islâmicas. Então, o islamismo está entendendo uma família com propósito. E muitos de nós, até cristãos, não estão entendendo isso. A humanidade muito menos. A humanidade fora, a igreja, enfim, o cristianismo, muito menos. Nós temos uma realidade dessa aparecida no Brasil. Não sei se vocês sabem, que a capital do islamismo aqui no Brasil é lá no Paraná. Sim, sim. Mil muçulmanos foram enviados para cá para casar com mulheres brasileiras. Porque eles entendem, pastor, que família se cumpre um propósito. Então, a ideia é que a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais sobre isso. Sim, concordo. E um outro detalhe, eles não vêm para cá, estão infiltrados aqui, pensando em abrir templos, enquanto muitos aqui só estão preocupados com isso. A gente entra no lado da espatologia, porque isso aí tem que acontecer mesmo. É verdade. A vida não vai se cumprir também. Sim, sim. Mas, por exemplo, desse modelo agora, é egoísmo ou é responsabilidade? Porque, hoje, você anda dentro das comunidades, nós desenvolvemos um projeto social, usando esporte, sou atleta, como ferramenta de disciplina, valores. E aí, era interessante, a mãe chegava lá cheia de marra, como se aquilo ali fosse uma creche para deixar o filho para uma natação de graça. Entende? E se ele bebesse água, o menino era muito frágil, se ele bebesse água ou qualquer coisa, poxa, ia ser complicado. Então, você tinha que ter um cuidado com a atenção redobrada. E as crianças chegavam naquele afã de tirar logo a roupa para ir na piscina, e eu, peraí, 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 olha aqui, o tio vai ensinar. Conta no relógio, não vai dar 30 segundos. Dobra a camisa, dobra o short, vamos ajudar o papai e a mamãe em casa. Ou seja, uma prática do projeto para trazer, agora, isso é responsabilidade nossa. Não. Entende? Você vê, é muito fácil você chegar, deixar lá e achar que nós temos a obrigação de educar. Uma frase dentro desse contexto é o que Paulo diz. Quem deseja episcopado, excelente coisa. Convém, pois, que governe bem a sua casa. Exatamente. E aí, só uma passão, porque senão o debate acaba. Entra a discussão do sacerdócio feminino. É. Porque quem governa a casa é o homem, mas deixa para depois. Então, se não governar bem a sua casa, como governará a casa do senhor? Verdade. Não é? Então, se o cara não é pastor dentro da sua casa, via de regra, só que acontece com muita frequência, né? Ele não tem como pastorear a igreja. É muito difícil ser pastor dentro de casa. Até porque dentro de casa tem que dar exemplo. É verdade. Infelizmente, a gente está caminhando para o final. 30 segundos, pastor Claudio. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe muito. Rapaz, pena que o tempo passou rápido, né? Um tema tão abrangente, tão rico e tão importante, porque nós não estamos falando aqui como senhores da verdade, temos as nossas complexidades e limitações, mas sabemos do desafio, né? E da importância de sermos realmente referência dentro da nossa casa, dentro dessa visão missionária, e sobretudo, de uma relação de amor, de fidelidade para com Deus, que é a base e a nossa maior procura que nós devemos ter na nossa vida, onde nós temos a nossa real identidade e o nosso real valor. Pastor Alexandre, Deus abençoe, prazer estar com todos. Obrigado pela presença. 10 segundos. Rapaz, o Claudio comeu 30. É, o Claudio comeu, o Claudio comeu. Eu queria dizer que Deus já sabia do calço familiar que a humanidade entraria, é por isso que Malakias 4, ele disse que converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai, antes do grande e temível dia do Senhor. Você possa ter tempo com o seu filho, curtir a sua família, e que Deus te abençoe grandemente. Eliezer, obrigado pela presença. 5 segundos. Leve sua família para o céu. Você não consegue levar o seu carro, mas a sua família, a sua mulher, o seu filho, você pode levar para o céu. Pastor César, uma grande honra estar contigo aqui. Obrigado, obrigado. 5 segundos, sua despedida. Agradeço pelo fato de estar aqui aprendendo com vocês. Obrigado. E a família é uma instituição que nasceu, doutor no coração de Deus. Amém. Valeu, super valeu. Tchau, tchau. E todos a uma exaltemos seu nome Reagrandecei ao Senhor Reagrandecei o comigo E todos a uma Exaltemos seu nome Seu glorioso Glorioso Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim